Olá, tudo bem? Começa agora mais um MBC Notícias. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou nesta sexta-feira a segunda fase da Operação Midas, que investiga irregularidades na empresa municipal de urbanização de Rio Branco. Com o apoio da Polícia Civil, foram cumpridos 19 mandatos de prisão preventiva e temporária e dois mandatos de busca e apreensão. Os alvos da operação foram servidores públicos e empresários acusados de desvio de recursos públicos. A primeira etapa da Operação Midas aconteceu em setembro de 2016, quando documentos e computadores foram apreendidos. O Tribunal de Contas do Estado também colaborou com as investigações. Essa, sem dúvida, foi a maior operação até hoje realizada pelo GAECO, do Estado do Acre, no quesito combate à corrupção, e ela só foi possível através da integração realmente de um trabalho muito próximo de diversos órgãos. Então, essa fase, ela diz respeito a fraudes, em tese, praticadas no âmbito da execução dos serviços, principalmente, a locação de máquinas e equipamentos, e consistia basicamente no acréscimo de horas que geravam pagamentos a mais do que as horas, do que a produtividade e efetivamente prestada pelas máquinas e serviços. Além disso, verificou-se a existência de pagamentos que foram instruídos com notas fiscais de fornecimento de madeira e cimento, que jamais entraram no estoque da Imorp. E, até agora, apurou-se uma estimativa de aproximadamente sete milhões de reais em desvios. Este foi o destaque da edição de hoje. Estas e outras notícias você confere acessando o site do Ministério Público ou em nossas redes sociais. Até lá!